Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as redes e se ira aqui pra ela tomar Aí que ela joga um pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na... Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na... Catuca, catuca, catuca da profunda Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as redes, ira aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar E o rizinho Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na... Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na... Catuca, catuca, catuca da profunda Catuca, catuca, catuca da profunda Catuca, catuca, catuca da profunda Catuca, catuca, catuca da profunda